Bom, e agora a gente vai falar sobre um motorista. Uma motorista, na verdade, ouve essa história. É inacreditável, gente. No Brasil isso acontece, viu? Uma motorista foi flagrada dirigindo embriagada. E aí o que ela fez? Tentou convencer um policial a soprar o próprio bafômetro, e não o da polícia. Sim, gente, ela tinha um bafômetro em mãos. Você já foi premeditado? Eu não sei. Mas a mulher diz que o bafômetro que ela levava foi comprado na Europa. Opa, chique no último. Ela admitiu, inclusive, aos agentes da polícia civil que tinha bebido, mas insistia em usar o próprio equipamento. É claro, né, gente, que o policial não aceitou. Ela não conseguiu. O policial foi, inclusive, dirigindo o carro dela até uma delegacia, só para a gente ter uma ideia do quanto ela estava ali possivelmente embriagada. E aí quem está em casa está se perguntando, mas e aí? Ela fez o bafômetro da polícia? Fez, gente. Ela foi aí submetida ao teste do bafômetro, que mostrou que ela bebeu pouco, viu? Só o dobro do limite permitido para bebidas alcoólicas. Esse caso é de Anápolis, Goiás, e a gente espera que essa moda não pegue, né? Porque imagina só, comprei um bafômetro na Europa, vou usar o meu próprio bafômetro na Blitz. Chama na Chopeia, no AliExpress, né? Pelo amor de Deus. Fala, isso aqui é mais confiável porque é modelo europeu. É. Mas a polícia brasileira não caiu. Não, né?